Tenta a Glock Gamadopler primeiro? Ah, Glock Gamadopler dá pra pegar ela aqui na caixa do palhacito, ó. 8%? Toma. Ih, já tem uma chance de vir os bagulhos aqui. Só mais uma, só mais uma. Beleza, 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 beleza. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Tamo aqui na conta do The Soares. Ele ganhou realmente uma Alp Fade com apenas 3 caixas Fade Minim. 1, 2, 3. Ganhou um Proverble Fair 999994. Nossa! 99999438. 99999493. Nossa, velho! Por causa desse número aqui, ó. Se esse número fosse maior ou esse aqui, ele teria ganho a Butterfly Fade de 3.500 dólares. Mas de qualquer forma, o Profit dele foi um espetáculo. Ele ganhou uma Alp Fade de 1.108 dólares. E sabe quanto que ele depositou? Ele depositou R$8,50 usando o cupom Profit. R$8,50 virou R$11,05 porque o cupom Profit dá 30% de bônus no seu depósito. Ele abriu 1, 2, 3, 4 caixas. Na verdade, foi 3 caixas Fade Minim. Ganhou a Alp e depois mais uma caixa Raze Mini. Cada caixa dessa custa R$1,11. E ele ainda tem R$6,66 de saldo ainda. Meu querido, o que você quer que eu pegue no lugar dessa Alp pra você dê? Temos várias opções insanas. Principalmente uma Bayonetta Gamma Doppler. Mas também tem Carambit Damascus, M9 Slaughter, Butterfly Casey Harden, Carambit Black Luminate, Butterfly Brightwater. Muito opção, muito forte. Na Bayonetta Gamma Doppler. Se eu fosse escolher uma, eu escolheria a Bayonetta Gamma Doppler, velho. Porque é surreal. Saulo, eu tenho o sonho de ter uma Butterfly. Beleza. Tem as opções Stained, Damascus Steel, Freehand, Lory, Ultraviolet, Brightwater e Casey Harden. O mais conservador seria a Lory. Saulo, mas vai na Bayonetta, é melhor no Pix, não é? Pode ser que essa faca venha a Minimal Air, porque ela é mais cara e normalmente a Minimal Air é mais cara. Em tese vem Factory New mesmo. Vem Phase 3. E ela é top Phase 3. Deixa eu ver a Butterfly Lory, só pra gente ter uma noção. A Butterfly Lory, 1068. Veterana de guerra. Veterana de guerra também já é um pouco mais difícil. Saulo, vai na Bayonetta, vai nela, sucesso. Vai lá. Se vier Minimal Air, não é recuso e vai solicitando até vir uma top. Só vamos, é isso, gostei. Mano, essa Bayonetta Gamma Doppler, ela é mais de 6 mil reais na Steam, velho. Deixa eu ver quanto tá uma Bayonetta dessa no Pix, na Tru. 4,600. Tá lá, guys. Agora vamos ver quanto vale uma Bayonetta dessa na Steam. Tá aqui por 7.600 reais a nova de fábrica StatTrek e a nova de fábrica Sensei StatTrek 7,300. Vamos considerar o preço da Sensei StatTrek, não tem importância não. 7.370 reais, valor skin. Guys, ele depositou 8 dólares e 50 centavos. Menos de 50 reais. 50 reais virou uma faca. De mais de 7 mil reais. Puta merda. Tenho que falar, pô. Linda, 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 linda. Parabéns, meu querido. Obrigado por usar o cupom Profit. E ainda ter gerado um conteúdo aqui pra nós. Eu vou depositar um presente pra você aqui. FicPay, cupom Profit, irmão. Na moral mesmo, tu merece. Eu vou depositar 200 dólares na sua conta. 200 dólares vai virar 260 porque o cupom Profit dá 30% de bônus. Mano, 50 reais pra 7 mil foi quantas vezes o Profit sobre o valor depositado? Pelo valor da caixa foi mil vezes. Ele abriu uma caixa, um dólar ganhou um item de mais de mil dólares. Foi mais de mil vezes. Mas pelo valor que ele depositou foi quantas vezes? 140 vezes. Tentar ganhar pra ele uma Handwraps Overprint. Que vai ficar o kitzão bolado com essa baioneta insana dele. Perto do que você fez hoje, isso aqui é mamão com açúcar. O que ele fez hoje? Ele depositou 8 dólares e 50 centavos, próximo a 50 reais isso dá. E ganhou uma baioneta Gamma Doppler de 7 mil reais. Na verdade ele ganhou uma Alp Fade e a gente trocou por uma baioneta Gamma Doppler. Vai freando, vai freando, vai freando. Pagou! Beleza, tu tá sortudo, irmão. Tô de bola. Então o valor que eu depositei pra ele já se pagou. Eu depositei 200 dólares pra ele. A gente já ganhou uma Luva de 202. E agora? O que a gente tenta ganhar pra ele? Vai freando, vai freando, vai freando, vai freando, vai freando, meu. Então tome! Tá lá! Guys, já veio a Luva e já veio uma... Ah! A Alp não tá disponível. Mas tem a AK Aquamarine que é verde. A Frontside Mist, ela é azul. Mas a Gamma Doppler dele até que tem um pouco de azul. A Aquamarine combina muito mais. Então vamos lá com a Amarine, vamos lá com a Amarine. Guys, já pegamos a Luva, pegamos o Macá. E a gente nem chegou no valor depositado ainda que foi de 200 dólares. E o que mais que a gente tá querendo hoje? M4A4 Verde? Aí, vocês me botaram numa enroscada, irmão. Qual M4A4 Verde que tem? Não dá pra gente querer uma Eye of Horus, tá ligado? A Eye of Horus é dourada. Tenta a Glock Gamma Doppler primeiro. Ah, Glock Gamma Doppler dá pra pegar ela aqui na caixa do palhacito, ó. 8%? Toma. A gente ainda tem uma chance de vir os bagulhos aqui. Só mais uma, só mais uma. Beleza, 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 beleza. Ah lá, Glock Gamma Doppler já tá na conta também. E aí, o que mais, o que mais, o que mais? Uma USP Verde? É, ganha uma Glock nada mais justo que uma USP, né? Mano, USP Verde eu só consigo pensar uma. De boa assim mesmo, tá ligado? Uma USP legal. Aquela Monster Machupe. 6%. Ah, aqui a gente não tá economizando hoje não. Hoje nós tá... Então toma, queijo. Irmão, o que que tá acontecendo aqui? Tu tá cheatado, Odê Soares? E, guys, a gente já ganhou tudo isso daqui pra ele. E olha o saldo. Eu não sei nem o que buscar mais agora pra ele aqui, mano. Uma Alpe Verde. É verdade, né? A gente ganhou a Alpe aquela hora, mas não tinha. Vou tentar essa daqui, ó. De 115 dole. Bem que acabou de vir um monte de provébile fortíssimo em sequência, né? O ideal era a gente esquipar uns heads. Mas vai saber até onde a sorte desse menino tá, né, velho? Daqui a pouco essa porra apaga rapidão aqui também. Mas fica no DIN. Vai com o 777. Então vamos, 777. Bora, Grilo! Vamos trabalhar? Aqui, ó. Tem mais uma pra tu. Alpe Containment Breach agora. Vamos! Vai freando, vai freando, vai freando, vai freando. Beleza! Ah, essa Alpe não tá querendo vir, guys. Pô, mas a Hyper Beast é meio verde também, não é? Vamos deixar ela quietinha aqui. Vamos pra cima de outra coisa. Aqui em verde. Vamos tentar achar uma skin verde forte aqui. Mano, vou tentar pegar essa Alpe de novo. Grilo! Tem mais uma aqui pra tu, Grilo. Vai freando, vai freando, vai freando, vai acelerando. Um pouquinho acelerando. Beleza! Tá lá. Essa daqui vai vir. Então essa Alpe aqui dá pra nós trocar por outra coisa. Mano, mas pelo conteúdo do Invi Verde, mano, eu vou pegar essa caja agora. Provavelmente ele vai vender e tal. Ele pode, ele vai ter duas opções de escolha. Agora ainda tem 126 dólares, clã. 126 dólares. Eu vou tentar ganhar pra ele o Agente Brasileiro. Mano, 5 doll paga em duas tentativas, tá? Cri, 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 Cri. Ah, é só imitar o grilo, porra Tá lá, tá lá Mano, nós já ganhamos com 200 DOL, a Luva, a K Glock, USP, a K Alpe, a gente e ainda tem 108 DOL, isso é csgo.net Isso é cupom profit 30% de bônus no seu depósito Mano, eu tenho então um Sir Blue de Miami Daryl Tem algum Sir Blue que não seja Que seja verde no caso Eu acho que o mais próximo do verde Seria esse daqui, né O colete é meio cinza Esverdeado, né Só mais esse agente aqui Eu já saio felizão, tá Não tá valendo a pena Dar esses tiros altos não, mas Não querer, né Beleza Beleza, que dança o quê Vamos lá, gás, ganhamos dois agentes Pra ele Mano, tão falando pra tentar pegar Uma M4x1 Dessa daqui, velho Vocês estão de acordo Com tentar ganhar essa parada? Ela é 70 DOL a mais cara Vamos tentar ganhar ela 6 e 50 A gente tem 30 tentativas É, 20 tentativas Grilo tá que dança A atualização sobre a saúde do grilo Ele tá bem E não tem animais sendo maltratados nesse jogo Inclusive eu vou levar água, comida Aí, toma Na moral mesmo Esse grilo vai virar meu mascote, velho Não tem como Vocês vão falar Pô, Saulo, é coincidência Que coincidência, irmão? O grilo tá que tá aqui, ó Cantando infinito Ele começou bem na hora do conteúdo Tem, tem o dedo do grilo Nesse Profit, irmão Qual agora, gás? Uma Galil Verdolas Ah, mano Se é pra sonhar alto Vamos nessa daqui, ó Galil Eco De 87 dólares Vamos, grilo Só tem mais esse pedido só E você pode descansar, meu irmão Só mais esse Só mais esse Eu te amo, grilo Será que dá pra pedir mais um presentinho pro grilo, velho? MP9 Grilo Não é obrigação, tá? Mas se você puder dar uma força aqui Bora, grilo Última chance Beleza, beleza Mano, e ele depositou 8,50 Ele forrou 7 mil reais Sozinho, digamos assim E agora Eu ganhei pra ele O que? Mais uns 3 mil? Por aí, velho Acho que eu ganhei uns 3 pontos pra ele, mano Uns 3 mil reais Peraí, tem que ser skin verde Bem verde Não veio Tá bom O sorteio mensal de novembro está um absurdo Terão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes Alpe The Prince Alpe Hidra do Deserto Glock Fade E todas as facas Marble Fade do CS Entre elas Butterfly Carambite Duas M9 Baionetas Salão E muito mais Basta depositar no csgo.net Utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário Que o link sai na descrição A cada dólar depositado É uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Então, guys Chegou tudo já Vamos fazer o cálculo De quanto a gente forrou pra ele Lembrando que a baioneta Gama Doppler aqui Que ele ganhou Vale 7.616 reais Então vamos colocar aqui 7.616 Mais 549 da AK 1452 da Luva 414 da Glock 222 da USP 443 da Alpe 829 da AK 357 do Agente Mais 199 do Outra Agente 310 dessa M4 E 600 reais dessa Galil 13 mil Caralho, nós forrou 6 mil reais pra ele, guys Mas o pior é que nós foi Profitando, 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 profitando Que eu nem caí na real Da quantidade que nós Tinha profitado pra ele 2.259 dólares Ele depositou 8,50 Eu depositei de presente Pra ele É, 200 Mas o depósito dele True 8,50 Ele ganhou 13 mil reais Com os 50 reais Que ele depositou Saulo, muito obrigado Deus abençoe E realize todos os seus sonhos Tamo junto, irmão Porra, parabéns, irmão De verdade, Memo Você literalmente ganhou Um inventário inteiro Sendo que você já tinha Um inventário inteiro Tá ligado? Só que agora a gente Meio que deixou O seu inventário Mais temático Você consegue Literalmente Ficar com todas as skins Importantes Verdes Menos a M4x4 Tá aí, guys O que falar desse Profit? Parabéns, D. Soares Tessigol.net Cupom Profit 30% de bônus No seu depósito É isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou ir no Nesta Um big beijo No coração de todos vocês E fui Tamo junto, men É nóis Vamos lá Tchau Vossit E aí 7 Tchau 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 Tchau